A importância da representatividade negra em mídias e em construção de novas narrativas é que a gente trabalha o imaginário, né? Quando a gente trabalha o imaginário de pessoas, isso se torna possível, né? A gente, quando traz isso no audiovisual, quando a gente traz isso numa propaganda, a gente se vê representado, né? Se vê existente naquele lugar. Eu quero poder viver tendo oportunidade, criando meus espaços juntos com os meus, pretos e pretas, e que a gente possa viver de uma forma plena, digna, que é o que a gente merece.